Vou fazer polpa de tamarindos, esta mesma quantidade que tenho, proporcionou já esta quantidade, meio pote e este aqui já está pronto, agora vou fazer a transformação deste, removendo esta casca, colocando ele um pouquinho na água, para ele soltar, para depois passar na peneira e já transformar estes tamarindos em uma polpa, para depois fazermos o suco, já tirei da casca, agora vou pegar estes tamarindos e colocar na água para soltar esta parte que reveste a semente, para depois transformar na polpa, já coloquei água, cobrindo esta quantidade, vou deixar um pouco agora, para depois passar na peneira, bom já deixei um tempo agora ele na água, agora vou tirar esta água que está excedente, passar para uma outra vasilha, depois remover toda esta polpa que tem neste tamarindo aqui, o que foi mais é para deixar esta parte mole do tamarindo, para facilitar a retirada agora, desta polpa, para depois fazermos o suco, agora com a peneira, vou estar tirando toda esta parte agora aqui, é removida, só vai sobrar a semente e depois já a polpa fica separada. agora com a colher, vai fazendo a remoção né, e esta parte vai saindo muito facilmente, e aí vai sobrando essa polpa de tamarindo agora, temos o pote totalmente vazio, agora a gente vai tirando esta polpa. a parte já pronta, aqui agora já estamos quase finalizando, é só ir peneirando aqui agora, passando, já está ficando uma película por cima e a semente já começa a se mostrar. Um processo bem rápido, simples para ser executado, passando, mas nem desce, quer dizer, é só depois ir tirando da peneirinha, vai sendo removido, e daqui passando para a vasilha, para depois ir para a geladeira. e assim ficou pronto, a polpa de tamarindo.